Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Aí vem sábado, domingo. Dá pra descansar um pouquinho mais, né, Rosildo? Dá pra descansar essa sexta-feira? E você, como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo beleza? Espero que essa sua sexta-feira esteja sendo a melhor sexta-feira da sua vida. Muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe você. E vamos juntos, eu e você, você e eu, nessa troca de energia aqui no nosso Pulseira de Prata que tá começando, hein? A partir de agora, informação de descontração na telinha da TVC 13.1 e também ao vivo pela nossa Cultura FM 106,5. Ó, deixa eu te fazer um convite. A partir de agora, você não muda a sintonia do rádio. Você não muda de canal, porque até uma da tarde eu quero te fazer companhia. Hoje, Corpus Christi, um feriado muito importante pra todos os fiéis católicos, né, em todo o Brasil. E claro, né, você participando com a gente também, nessa sexta-feira, nesse feriadão, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp, tá bom? Importante que você participe, que você mande a sua mensagem. E também nas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, tá? Cultura TVC e JP News MS, pra você participar. Tá aí, ó, Cultura TVC, JP News MS, participa com a gente, manda a sua mensagem. O pessoal que tá na live também, acompanhando a gente. Seja bem-vindo a todos os internautas. Nosso carinho, nosso abraço. Vamos começando o nosso pulseira de prata de hoje. Tem muita informação pra você aqui no nosso programa. E atenção, hein, a Polícia Civil prendeu o autor de uma série de furtos em um comércio. Daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Também, a Polícia Civil prendeu o homem por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. E a PRF apreendeu 5 quilos de cocaína e dois homens foram presos também. Ó, essas e outras, você vai ficar por dentro, hoje, no nosso pulseira de prata, nesse feriadão que já está no ar. E olha, a gente começa falando sobre as operações policiais que começaram a acontecer já nesse Corpus Christi, nesse feriadão. Inclusive, começaram a partir de ontem. Hoje eu conversei com o pessoal da PMA, a Polícia Militar Ambiental, falei lá com os policiais. E os policiais vão estar na bota do pessoal que vai descer as barrancas dos rios, tá? Então, você, muito cuidado, você pescador aí. E você também que está fora da lei, né? Você que gosta de andar fora da lei, muito cuidado. Produzir um VT especial pra você, foi na tela do pulseira. Vamos lá. Vou conferir essa matéria especial que eu fiz com a PMA já já, aqui no nosso pulseira de prata. Antes, até o pessoal colocar a matéria no ponto lá, deixa eu agradecer o pessoal que está participando com a gente, o pessoal aí que está na nossa live. Pode mandar o seu abraço, pode mandar aí o seu alô pra quem você quiser. Afinal de contas, hoje é feriado, né? É um feriadinho gostoso. Você que está em casa descansando, está com o pezão aí pra cima no sofá, chega mais, porque o nosso pulseira está no ar, tá bom? Ah, já quero aqui agradecer o pessoal lá do Jupiá. Hoje nós estivemos, é Jupiá, né? Jupiá, né? Hoje nós estivemos lá no bairro Jupiá também. Um abração especial. Todo mundo está assistindo a gente, acompanhando a gente lá no Jupiá. É, meu querido, é a potência de Três Lagoas que chega pra deixar você bem informado. Agora sim, vamos trazendo então essa informação, esse VT especial que eu fiz hoje, porque a PMA vai estar nas barrancas dos rios fazendo fiscalização, vai estar correndo o trecho dos rios aqui em Três Lagoas, trazendo mais segurança pros pescadores e também pra população ribeirinha aqui da nossa região. Põe na tela do pulseira, vamos lá. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental iniciou nesta quarta-feira a Operação Copos Cristi 2022. Este ano, o principal objetivo é prevenir a pesca predatória, especialmente onde estiverem concentrados os principais cardumes. De acordo com o sargento Ricardo Nunes, com o feriado prolongado, a quantidade de pescadores nos rios de Três Lagoas e região, apesar do frio inicial, tende a aumentar significativamente e a fiscalização é essencial. Aqui pra nossa região, é uma região que o turismo está em alta. Vêm muitos turistas de outras cidades, outros estados, aí eles não conhecem muito nossa legislação. E a nossa atuação hoje, nos rios aqui da nossa região, é isso, é orientar os turistas e também coibir a pesca predatória. Nós vamos primeiramente orientar e se alguém estiver praticando algum crime, nós vamos atuar. Este ano, serão 280 policiais distribuídos entre os rios em todo o estado. Em Três Lagoas, serão 20 policiais que irão atuar nos rios que banham a cidade, o rio Sucuriú, Paraná e Rio Verde. Mato Grosso do Sul possui a política de pesca mais restritiva do país. São 30 espécies com restrições de medidas de captura. E pra coibir a pesca dessas espécies, a PMA estará nos rios e também nas encostas, fiscalizando e orientando os pescadores na região. O Jean é pescador há mais de 20 anos e conta que se sente mais seguro e tranquilo com a presença da PMA. É muito interessante, né? Porque tem muita gente pescando irregular, né? Muitas pessoas aí pegando peixe fora de medida, pessoas sem carteirinha. Então é bem legal, eu acho bem legal esse trabalho deles aí. Você acha que eles fiscalizando dá mais segurança até pra quem vem pescar? Ah, com certeza, né? Muita gente aí irregular, então acho bem interessante. Tem que vir mesmo, tem que fiscalizar mesmo. A operação faz parte das atividades em comemoração do mês do meio ambiente, lançado no dia 1º de junho pela PMA, que tem como foco as atividades educativas e preventivas. Além desta ação, a PMA destaca que está todos os dias realizando os trabalhos preventivos e dando mais segurança aos pescadores na região de Três Lagoas. Isso, não. Todos os dias nós estamos, de dia à noite, estamos no Rio, sempre orientando e fiscalizando, coibindo a prática de crimes. Tá certo, é a PMA trazendo mais segurança pra aquelas pessoas que vão pescar, porque a gente sabe que nesses feriados prolongados, né, há um continente muito grande de pessoas que vão pra beira do rio, que vão pescar, e tem muita gente que utiliza da má fé, né, tem muita gente que sai fora dos parâmetros estabelecidos pela lei, né, são os engraçadinhos que acabam praticando esse tipo de crime aqui na região. Mas a PMA também já está preparada pra combater esse crime aqui na nossa região, na região de Três Lagoas. Quero aqui mandar um abração especial a toda essa equipe maravilhosa da PMA, que recebeu a gente super bem nesta manhã lá na PMA aqui na nossa cidade, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. Ó, gente, deixa eu só fazer uma correção aqui. O pessoal às vezes acha que o nosso programa é gravado, não é gravado não. Nós estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira não, hoje é quinta-feira, Rodrigo. Quer adiantar aí, é feriado, é aniversário da cidade, viu, Rosi? Aniversário da cidade, aí tem o feriado de Copos Cristos, aí já emenda na sexta-feira, já emenda no sábado e domingo, né, e aí já vai, aí confunde a cabeça do apresentador aqui, né. Mas tá bom, tá bom, hoje é quinta-feira, só pra gente voltar aqui. Quinta-feira, Rodrigão, quinta-feira! Vamos seguindo com o nosso programa e olha só, a gente fala bastante aqui no Pulseira sobre a importância da denúncia da população pra auxiliar no trabalho da polícia. E não é à toa que nós estamos falando isso aqui. E olha só o que aconteceu em Água Clara. Na manhã de ontem, populares começaram a mandar mensagens em redes sociais informando que uma pessoa estava praticando diversos furtos no comércio de Água Clara. Diante dessas informações, a equipe do SIG iniciou diligências pra tentar localizar esse suspeito e conseguiu encontrá-lo próximo ao colégio. Aí tem todo aquele trâmite, né, na busca pessoal. Os policiais constataram que ele estava com uma sacola plástica, com a logo de um supermercado. Aí eles desconfiaram. Olha a ação aí do indivíduo, ó. Esse vídeo aí, através das imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu constatar realmente que se tratava desse indivíduo. Esse cara aí, ó, para a imagem, Matheus, se der pra parar a imagem, depois você volta, isso, para aí. Tá meio borrado, mas é esse indivíduo aí que você tá vendo nas imagens. Tá vendo que ele tá com a mão na cintura ali, né? Ele colocou a mão na cintura por quê? Porque ele colocou os produtos de futo que ele acabou larapiando ali desse comércio, ele colocou ali, ó. E ele sai como se nada tivesse acontecido, né? Olha lá, olha lá, dá uma olhada. Coloca na cintura, sai como se nada tivesse acontecido. A sorte foi que os policiais conseguiram encontrar esse indivíduo aí e agora a polícia tá trabalhando, realizando diligências, pra tentar identificar as outras supostas vítimas. Porque provavelmente esse indivíduo aí já tava agindo faz muito tempo, ali na cidade de Água Clara, e provavelmente possa ter outros indivíduos envolvidos nesse crime aí. A polícia já está em diligência, ele foi preso em flagrante pela prática do crime de furto e permanece à disposição da justiça. Eu falo, meu querido, eu falo que esses indivíduos, eles acham que a polícia não vai pegar, eles acham que a impunidade vai permanecer, mas não é assim. A gente sabe, graças a Deus, nesse local tinha imagens de câmeras de segurança, e através dessas imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu localizar esse indivíduo aí. Por isso que é importante, a gente fala sempre aqui sobre a questão da denúncia. Você que tá em casa acompanhando pulseira agora, tá de boa, nesse feriado, ó, denuncie, denuncie, porque só assim a polícia vai chegar a fundo e vai conseguir prender esses indivíduos. Você vê, o cara tava praticando furto há muito tempo, ali na cidade de Água Clara. Muito tempo. Já é um figurinha carimbada da polícia. O que que acontece? Através da denúncia, a polícia foi lá e conseguiu prender ele em flagrante. Então é isso, a polícia trabalhando em conjunto com a população. Você, população de bem, né, tem que denunciar, tem que fazer a sua parte, só assim nós vamos tirar esses indivíduos de circulação e vamos botar esses indivíduos de onde eles nunca deveriam ter saído, que é atrás das grades. Vamos seguindo com o nosso programa. Olha, após a polícia civil receber diversas denúncias anônimas de que um homem estaria praticando crime de tráfico de drogas, a equipe do SIG passou a realizar diligências para apurar a veracidade dos fatos. Inclusive, conseguiu identificar o endereço desse suspeito que estaria praticando esse tipo de crime. Isso foi na manhã de ontem. Depois de uma nova denúncia, os policiais conseguiram chegar atrás desse homem que estava comercializando esses entorpecentes aqui na região. A SIG foi até o local, passou a realizar ali um monitoramento, quando notou que um indivíduo entrou na residência, saiu com os tabletes de maconha, colocou numa bolsa rosa e nesse momento os policiais agiram. Foi nesse momento que a polícia conseguiu chegar nesse indivíduo e conseguiu aprender tudo isso aí que você vai vendo. Aquelas drogas que estavam com esse indivíduo que saiu da residência e ao averiguar esse endereço, a polícia então conseguiu aprender tudo isso aí. Essas balas, essas munições e essa quantidade de dinheiro. Volto a frisar aqui no pulseira de prata. É importante a denúncia. É importante que você, população de bem, você, cidadão de bem, que você denuncie para que a polícia consiga tirar esses indivíduos aí de circulação. Inclusive, olha só, essa informação que chegou agora para a gente aqui. Inclusive, esse indivíduo que foi pego com essas drogas, não o traficante. O traficante foi quem vendeu esses tabletes para esse cara, para esse indivíduo. era um jovem de 17 anos de idade. 17 anos de idade. Poderia estar aí, né, estudando, poderia estar fazendo um cursinho para ter uma vida boa, né, poderia estar trabalhando, mas não. Ele optou pelo mundo do crime. E eu sempre falo isso e eu gosto de falar isso aqui no nosso pulseira. Por quê? Porque o mundo do crime, ele só tem dois destinos. Atenção. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Você que está no mundo do crime, você jovem, que de repente está pensando em entrar para o mundo do crime, ou que de repente já está no mundo do crime, o seu destino é ou a prisão ou a morte. Ou prisão ou morte. Tá? E eu falo aqui no pulseiro, eu gosto de falar porque a juventude é o futuro do Brasil. É o futuro do nosso estado. É o futuro da nossa cidade. E eu vejo que alguns jovens aí estão se perdendo nesse meio. Falta de oportunidade, a pessoa fala, ah, mas é falta de oportunidade, Rodrigo. Ah, mas esses jovens não têm oportunidade. Tem. Tem oportunidade sim, mas não querem. E aí eles optam pelo mundo do crime, que é um mundo, teoricamente, onde tudo é bom, o dinheiro é bom, não sei o quê, mas o destino é esse aí, ó. Nesse caso, esse jovem de 17 anos, ele foi apreendido. E o indivíduo aí que estava praticando esse tráfico de drogas ali na residência, ele foi preso em flagrante. Tá aí. As imagens mostram claramente a ação que esse indivíduo estava praticando aí na residência. Ele acabou se dando mal, acabou se ferrando, a polícia chegou, fechou o seco, a casa caiu, meu irmão, e ele foi preso. Né? Parabéns à polícia, ter o belo trabalho que vem realizando na cidade de Água Clara. E olha, a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, ontem nós trouxemos a informação que a Polícia Rodoviária Federal já está nas BRs aqui na nossa região, na Operação Corpus Christi. Já está acontecendo. Então você, motorista que vai pegar as estradas, cuidado, prudência. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de cinco quilos de cocaína escondidos no interior de um veículo na tarde de ontem. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a unidade operacional da PRF em Água Clara quando abordaram esse veículo aí. Olha a ação da polícia. Esse Renault Logan, placas de Eusébio, lá do Ceará. Aí você já pensa, né? Você olha na placa, você fala, placa do Ceará, o que esse indivíduo vai estar fazendo aqui? A polícia desconfiou. O motorista e o passageiro demonstraram nervosismo, porque quando tem algo errado, o nervosismo prolifera. A polícia já sabe, né? Eles demonstraram nervosismo durante a abordagem, desconfiada, a equipe realizou uma busca minuciosa no veículo e encontrou esses tabletes de cocaína escondidos nos bancos traseiros ali. O condutor informou que comprou esse entorpecente no estado de São Paulo e pretendia vendê-los em Cuiabá. Estava passando aqui pela região, levou azar, né? Levou azar. A polícia rodoviária federal aprendeu, a sirene cantou e o negócio foi feio. O bagulho foi feio para o lado desses dois indivíduos aí. Os dois foram presos, foram encaminhados para a polícia civil de água clara juntamente com o automóvel e a droga. Ô, Matheus, volta aquela imagem para mim, por favor, onde o policial... Isso, essa imagem... Para um pouquinho aí, só um pouquinho, só um minuto, para um pouquinho. Você que está em casa, você analisando essa imagem, dá uma olhadinha só onde os indivíduos esconderam essa droga ou tentaram esconder essa droga também, né? Embaixo do banco. Ou seja, não, vamos esconder embaixo do banco aqui que a polícia não vai encontrar. A polícia não vai encontrar. Ah, os policiais são tontos, né? Ah, eles não vão parar a gente, não. Tá aí, ó. Pode soltar. Ó o policial aí, ó. O policial com fala, o policial foi lá, olha só, conseguiu encontrar esses tabletes de maconha embaixo do assoalho do banco aí, ó. Olha só. É, deu ruim, meu querido, deu ruim. E eu falo sempre sobre o preparo que esses policiais têm que ter, porque a polícia, ela sabe de longe, né? Ela consegue identificar o suspeito de longe. Esse veículo aí, esse logo aí, foi apreendido, está na sede da Polícia Rodoviária Federal, os entorpecentes também foram apreendidos e agora, esse indivíduo aí, que veio lá do Ceará, né, tentar praticar o tráfico de drogas aqui, acabou preso. Tá atrás das grades. A sirene cantou. A sirene cantou pra ele. Deu ruim, meu querido. Deu ruim pra ele. Os policiais conseguiram chegar, aprender e agora vai ter que arcar pras consequências, né? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já com o nosso pulseira nesta quinta-feira. Ei, ei, não sai daí não. Você nem hoje se trocar de canal, se nem hoje mudar de sintonia, porque eu volto já já. É, dois minutinhos, só vou limonhar as palavras rapidinho e eu volto já já, tá bom? Um abraço, até já. Três Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil, é líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos pra você. Prefeitura de Três Lagoas, mais desenvolvimento para todos. A Prime Tech Cursos de Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones, elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de seis a oito mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9, 9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-119-1190. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em onze grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic Por você sempre o melhor. Bulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Bulseira de Prata aqui pela TVC canal 13.1 E você já almoçou? Está de boa em casa? Ou está almoçando agora? Bom almoço para você. Obrigado por ter você aqui. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Feriado de Corpus Christi. Oh, vem cá, seu malacabado. Vem aqui, vem aqui. Está aqui, Chapeuzinho. Está aqui. Boa tarde para você. A Cunha. Bora, Cunha. Cuida, cuida. O diretor, o Rosildo falou que agora eu fiquei igual o Moção. Fiquei bonito? Estou bonito ou não estou bonito com o meu chapeuzinho? Ah, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Ceará. Ô, Ceará. O Ceará está acompanhando a gente lá. O Ceará está ligado com a gente. Todos os dias ele fala assim, você não manda o meu abraço? Você não manda... Segura aí, malacabado. Obrigado. Um abraço para você, Ceará. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O pessoal que está na nossa live também acompanhando a gente. Ó, deixa eu ver aqui, pessoal, do JP News, que estão aí acompanhando a gente. Ô, Floracy Alves. Ó, beijo para você, minha linda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, o pessoal que está na live. Hoje é feriado, né? O pessoal está acompanhando a gente pela internet aí. Estamos juntos. Vai participando, manda a sua mensagem, compartilha a nossa live. É um prazer receber você. E a nossa chefa está lá em Cuiabá. É, ela foi para Cuiabá, está descansando e está acompanhando aqui o Pulseira de Prata. Chefa, beijo para você, minha linda. Tamo junto, tá? Ó, vamos seguindo com o nosso programa. Vamos de informação, porque a Polícia Militar divulgou o resultado da Operação ISIS, realizada em Campo Grande. O objetivo foi cumprir mandados de prisão de pessoas que cometeram crimes contra a mulher. Inclusive, nós estamos debatendo esse tema muito aqui no Pulseira de Prata, porque aumentou muito os índices de violência, feminicídios, essas coisas assim, no Brasil inteiro, né? O Gelia Oliveira tem mais informações. Vai, menino! Aperta o play, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Manhã de feriado aqui na capital. E a gente já começa com a notícia da Operação ISIS, que foi realizada aqui em Campo Grande e cumpriu 17 mandados de prisão contra pessoas condenadas por crimes relacionados à mulher. As ações foram realizadas por unidades que compõem o Comando de Policionamento Metropolitano, a CPM, juntamente com as promotorias das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público. A operação foi comandada pela Coronel PM Neide Nunes Barbosa e envolveu 40 equipes. Como a ação ocorre no mês de junho, recebeu o nome de ISIS em referência à lei que instruiu no calendário oficial no estado de Bato Grosso do Sul o dia 1º de junho como dia estadual de combate ao feminicídio. A data lembra a morte da jovem Ensis Caroline ocorrida em 1º de junho de 2015 e tida como primeiro caso de feminicídio registrado aqui no estado. Mais uma operação de combate aos crimes contra a mulher realizada aqui na capital. Mais um trabalho das autoridades para deixar que esse crime não saia impune. os crimes criminosos que cometam esse tipo de crime não saiam impune. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Obrigado, viu, pelas suas informações. Você falou tudo. É isso aí mesmo. A gente tem que combater e é importante que a gente bate sempre na tecla da denúncia. Tem que denunciar. Você é um mulher que está passando por esse tipo de situação aí na sua casa, está sendo agredida e não é agressão só física, não. Agressão moral também, agressão psicológica que ocasiona muitos transtornos na vida da mulher. Então, você tem que denunciar. Ah, mas muitas vezes eu... Ah, não, não quero denunciar porque eu tenho medo. Você pode ficar tranquila. Você pode ligar para a polícia militar que os seus dados vão ser mantidos no mais absoluto sigilo total. É importante para que a polícia saiba e para que a polícia chegue efetivamente onde esse indivíduo está e que corte o mal pela raiz. Então, você mulher, você tem um papel essencial seu papel é essencial. Tem que denunciar. Eu falo sempre tem que denunciar porque a polícia ela chega efetiva e consegue prender esses indivíduos muitas vezes. Mas muitas vezes acontece também muitas vezes não estou falando que acontece aqui em Três Lagoas mas já aconteceu que eu sei de casos de mulheres coniventes com essa situação. Não pode que acreditam na lábia do indivíduo. Não! por favor faz aquela carinha de gatinho que caiu da mudança gatinho que caiu da mudança não, não por favor não faz isso comigo não eu vou melhorar eu prometo para você eu prometo para você que eu nunca mais vou levantar uma mão para você o indivíduo bebe uma caixa de brininha e acaba indo lá e batendo novamente e existe casos de reincidência existe muito isso então atenção você é tem que denunciar não tenha medo não não tenha medo não porque esse indivíduo que você escolheu para estar junto com você não é um homem de bem não é um homem direito não porque homem que bate em mulher para mim não pode nem ser chamado de homem para começo de conversa homem que bate em mulher é covarde covarde agora eu vou dizer também é mas eu vou dizer também tem muita situação em que o homem apanha na mulher também é o contrário tem muita situação também então a denúncia ela tem que vir dos dois lados sofreu algum tipo de agressão aí seja qual for denuncie é importante vamos seguindo a polícia civil prendeu em flagrante o autor do furto de diversos objetos de duas vítimas que trabalhavam na churrascaria aqui na região deixa eu explicar para você como é que foi essa situação no começo da tarde de ontem a equipe do SIG recebeu a informação de que teria ocorrido um furto em um posto de combustível aqui na região de posse dessas informações e dos objetos furtados também das características do suposto autor a equipe passou a realizar diligências para tentar capturar esse cara aí após algum tempo de busca a equipe recebeu a informação de que uma pessoa havia passado com uma bicicleta essa bicicleta volta lá na bicicleta Matheus por favor essa bicicleta aí depois nós vamos falar nós vamos mostrar esse indivíduo aí essa bicicleta essa bicicleta rosa o que aconteceu o cara chegou no posto anunciou o assalto além dele levar a grana do posto ele ainda levou a bicicleta do atendente a bolsa com os pertences do atendente e fugiu e ele achou que ele não ia ser encontrado né porque muitas vezes o cara que furta o cara que rouba ele acredita na impunidade ele acredita que vai ser impune ele acredita que ele não vai ser encontrado aí dá uma olhadinha nesse indivíduo aí é isso aí que acontece né o cara pensa que vai ser impune após algum tempo de busca a equipe recebeu a informação de que esse indivíduo aí havia passado com essa bicicleta que inclusive tem as características da bicicleta que foi furtada a equipe seguiu na rodovia na BR-262 aqui sentido a Três Lagos e após percorrer mais de 35 quilômetros o indivíduo é atleta ainda ele é atleta ele andou 35 km só que ó eu ando ó eu ando 5 quilômetros de bicicleta 5 pra ir 5 pra voltar 5 pra ir eu já to morrendo é um caso aí depois na fala disso depois na fala disso mas então o cara andou o caboclo andou 35 quilômetros e aí cruzou com a polícia né tava com a mochila nas costas tava com a bicicleta que batia com as características e aí ele foi capturado a sirene cantou pra ele ele foi levado pra delegacia e lá e lá o negócio é o seguinte lá eles chegam assim né ô Matheus ó ó lá eles chegam assim ó assim ó cabeça baixa mas na hora de furtar na hora de roubar eles não abaixam a cabeça pra ninguém não é é isso que acontece na hora de furtar é passa aí o celular passa aí a carteira me passa aí me passa aí a bicicleta me passa aí a mochila se não o bagulho vai ficar louco é eles metem um louco aí na delegacia aparece um cordelinho Matheus encha a tela pra mim de novo dele aí por favor se der coloca ele pra mim de novo aí o indivíduo ó ó ó ó o jeitinho que ele tava o indivíduo dá uma olhada mãozinha pra frente assim ó mãozinha pra frente cabecinha baixa cabecinha baixa você roubou a bicicleta lá ó lá você roubou a bicicleta lá não senhor não roubei não não foi eu não o senhor roubou ou não roubou a bicicleta não senhor não roubei não não foi eu não moço não foi eu não mas o senhor era atleta não porque o senhor andou 35 quilômetros com a bicicleta furtada teve que que se explicar lá na delegacia e lá na delegacia é o seguinte viu o delegado chega junto chega na chincha né chega na chincha esses objetos que foram furtados aí foram entregues então na delegacia e esse indivíduo vai responder ele foi preso em flagrante vai responder pelo crime de furto e agora ele permanece à disposição da justiça ó nós falávamos aqui no início do nosso programa é sobre as operações que estão acontecendo inclusive a polícia militar rodoviária deu início nesta quinta-feira mais uma operação corpus christi também nas rodovias em todo o estado esse ano a operação teve início as 18 horas de ontem e deve se estender até as 6 horas da próxima segunda-feira no próximo dia 20 15 mil quilômetros de rodovias estaduais devem ser fiscalizadas as ações de fiscalização devem ser intensificadas nas rodovias estaduais aquelas rodovias que tem o maior fluxo de veículo aí e um dos itens que vai ser mais fiscalizado que a polícia vai bater em cima é a questão da condução embriagada o cara vai beber um pouquinho o cara acha que pode sair sai manguaçado ocasiona acidente é um irresponsável e a polícia está aí para coibir coibir esse tipo de ação muitas vezes não consegue porque o indivíduo ele acha que ele pode tudo no trânsito ele pode tudo ele entra no carro ele acha que o carro é uma arma e acaba bebendo sai e realmente o carro se torna uma arma para quem não sabe não segue as normas de trânsito se torna uma arma nesse caso a polícia militar rodoviária vai estar aqui nas PRs da nossa região registrando então fazendo na verdade a segurança da população ó não temos tempo mais para nada meu querido feriadinho feriador né você que está em casa descansando bom descanso para você amanhã é sexta-feira depois vem sábado de novo domingo hoje nós tivemos essa semana nós tivemos dois sábados hoje parece que é sábado ontem aqui aqui em Três Lagoas somente feriado pareceu que foi sábado também enfim beijo no seu coração a gente volta a se falar amanhã às 12 horas e 30 minutos aqui no meu no seu no nosso pulseira de prata beijo no seu coração até mais tchau tchau tira de prata apoio Cacemes sempre à frente cuidando de você panorama materiais de construção avenida Olinto Mancini 3.770 Oral Unique por você sempre o melhor